É tipo assim, ah, e quem não levantar a mão esse ano vai engravidar, vai matar ou vai morrer? E quem não levantar a mão esse ano vai ter um bebê, vai morrer ou vai matar? E vem o ô, ô, ah, e quem não fizer barulho é quem votou no Bolsonaro E aí, e aí, e aí, e aí, tô bom, pois um, pum, pum, pum Que da hora satisfação, rapaziada, primeira vez aqui e a casa tá lotada Eu olho e vejo o olhar da periferia, a casa tá lotada e a mente deles vazia Licença pra chegar outro lado da cidade, vou fazendo rima mostrando capacidade A Elohan admiro sua humildade, te bate em São Paulo, agora é na sua cidade Pode deixar que vai nessa sua cidade, estilo norte é minha modalidade Pra te bater, sair do fundo da zona leste, e o tapete de pezinho vai ser uma mina terrestre O bagulho é louco, tá ligado, mano, cê me ouça Entro na sua casa, bagunço e suja a louça Tá ligado, meu parceiro, cê atrapalha Cê limpa a louça, eu limpei missi na batalha Cheguei com o pé na porta, ou o pé na janela Cê não entendeu? É o estilo favela A janela tava fechada, eu estourei seu crânio De entrei pela janela, atravessou o subterrâneo Deixa cair não, rapaziada Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer 3, 2, 1 Como assim vai pisar em Minas? Sinceramente, cê não é MC Cê pisa embaixo da mina, afinal vai explodir Ou seja, você sabe que comete engano Se você pisa em Minas, o seu cano eu vou tá minerando Entrou na minha casa, com pura emoção Sua mente não embrasa, coloca o pé no chão Você lembrou no intuito de ser o campeão Coloquei coleira e virou meu bicho de estimação Ele falou até de tapete, não tem argumento Como o tapete, se é que tem a lajinha, aqui tem o gênio Cê sabe como que eu digo, eu não almejo E hoje ganhar de você é meu maior desejo Meu maior desejo, hoje na minha cidade Pra ganhar não é o desejo, é uma realidade Falamos sobre o tapete, você se fudeu Melhor sair pra lá que o tapete eu puxo é o seu Realmente é nossa casa, você sabe essas ideias Pode virar o beat, é freestyle, sai de favela Independente disso, pra mim cê é vacilão O cara usa óculos e não passa visão Ele acha que é ó, que no sapatinho Sabe muito bem que vou causar seu fim Como se fosse até o cidoca no camarim Cê não é o cara de óculos, mas olha pro óclean Ele olha pro óclean e comete engano Vai ganhar na nossa casa, que que tá insinuando? Eu não tô te entendendo, pra mim cê é imoral Prestígio é isso, eu te matar é sensacional É, e é sem brincadeira, porque cê sabe muito bem Não perco meu fuzil na bandoleira Tamo de uma casa monstro, e é sem brincadeira Derreteram na minha frente, vieram casa de cera Realmente, eles derreteram Pois na rima eu sei que cês são fracos e te ganhar é o meu desejo Por isso que você não é MC É mais casal, os que não pensam parceiro Só olha pra si Só olha pra si, não olha o movimento Ele olha pra fora, mas esquece por dentro Porque cê sabe muito bem que é o momento Vieram no voo, mas terminaram turbulento Faz sentido, eu muito calmo, voo turbulento Eu demonstro, esse maluco ele falou que entra na casa monstro Com você, eu não me aparelho Eu vejo vários monstros numa casa de espelho Casa de cera, falou esse mongol Peixe que não se ilude, não fica preso em anzol Falou casa de cera, mas ele é mongol Quem tem asa de cera, não voa perto do sol Ele não é favela, o bote te esfarela Até na casa de feira, esse maluco segura uma vela Cê tá ligado, meu parceiro, nós te atropela Pra mim ser, creme cracker, nós te disfarela Na casa branca, o Pedro entrou Ele me explodiu, ele estourou Eu não sou uma bomba, mas você ignora Invadiu o sistema, é de dentro pra fora Quem ouvir o as, palavras desse cuzão Quer falar que nós é bicho de estimação Eu sou o bote supercal, o MC da favela E esse é o Lohan, MC Super Cadela Ai, isso é? Isso é! Pode crer Cês vão ficar abraçando? Ah não, Zé, que palhaçada Gosto de abraço não Tô zoando, mano Família, Bolt e Matheus começaram Quem vota em Bolt e Matheus na minha esquerda? Mão pra cima e barulho Tá podendo bater palma também, viu? Que não gasta digitais Não gasta não, viu família? Só pra falar com cês A minha direita, Lohan e PH21 responderam Quem vota em PH21 e Lohan? Vão pra cima e barulho? Vão tomar jeito, gente? É isso, família? É? Não, o tanto de gente que tem aqui Família, papo reto Cês vêm pra ver rap Bora agitar Bolt e Matheus PH21 e Lohan? Vou! Acredita Com vocês PH21 e Lohan Jurados, 3, 2, 1 PH21 e Lohan PH21 e Lohan Próxima fase Família, antes da gente prosseguir aqui Deixa eu só dar Que vai ficar falando Cowboy? Deixa eu só dar